E amor, e amor E amor, e amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se... Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Amém. 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 não vai para ativar é ó Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Como fala que eu disse Car o meu amor Eu sei Quero Eu sei Quando você se tornou Eu sei 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 Não sei lembrar cintamu Porque não lembrar com o meu amor A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu não te lembro, que tu pânico vale púr Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te buscar em um bem Eu vou falar comigo Só que eu vou falar comigo Eu vou falar comigo Eu vou falar bem Eu estou a falar Eu estou a falar com você Eu estou a falar com eu Eu estou a falar com eu Bebaskanlah nas unha, que não me jude, simpanha saja que sembuh, asim. Termati lampu, anju gelatnya, bila gelapanej jadinya, seperti silu. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau